Oi, Iverson Vaz, e aí rapaz, o que aconteceu durante a madrugada a ombra? Capão da Embuia, rua Paulo Quixula, movimentação de polícia militar, também a BTR do corpo de bombeiros e agora uma ambulância do SAMU, tudo porque um homem foi agredido aqui nessa região e depois atropelado. Olha só, o socorro por parte dos homens do SAMU a esta vítima que vai ser atendida nesse exato momento. A primeira informação dava conta é de que ele estaria debaixo do veículo, mas a gente percebe é que ele está ao lado deste carro. Através das imagens do Ailton Vieira, a gente vai acompanhando todos os detalhes desse atendimento à vítima, possivelmente um morador de rua. Uma das minhas equipes estava passando pelo local, viu um indivíduo caído, nisso foi prestar o primeiro auxílio. Infelizmente o senhor motorista do veículo Corsa ali se distraiu, não viu a pessoa caída ao chão, acabou passando por cima da pessoa e arrastando elas alguns metros à frente. Foi necessário demais equipes da polícia militar que a gente acabou levantando o veículo ali e retirando o indivíduo debaixo do veículo para o primeiro atendimento ali do SEAT. Se não fosse a polícia militar, a vítima estaria ainda debaixo do veículo e corria risco de morrer. Foi essa equipe que salvou a vida do homem que já está dentro da ambulância do SAMU. Ele foi brutalmente espancado. A tentativa de homicídio aconteceu depois de que dois motoqueiros acabaram agredindo este homem que chegou a ser arrastado por esse carro cerca de 10 metros aqui no local. A equipe foi de fundamental importância, teve que fazer força, levantar o veículo para retirar a vítima debaixo. Isso mesmo, todas as equipes aqui no local tiveram que fazer um esforço ali para levantar o veículo e retirar a vítima debaixo dele. A primeira informação é de que ele foi agredido. Isso mesmo, que a gente tem uma testemunha que ele teria sido agredido por dois motoqueiros, os mesmos teriam deixado ele na via ali e se evadido do local. O rapaz é morador de rua? A gente não tem maiores informações, mas a princípio é isso mesmo. O mesmo foi atropelado, está com ferimentos em face, crânio e tórax. Identificado como Marco? Isso, exato. Estava embaixo do veículo aí. Está com uma queimadura forte também em tórax, segundo grau, por causa do escapamento. Corre risco de morrer? Não, negativo. A vítima foi identificada como Marco Antônio, 33 anos de idade. Alguns ferimentos no corpo estão seguindo direto para o hospital Cajuru. O carro estava com a família e seguia a viagem no momento em que não conseguiu visualizar o homem no meio da rua. Ele chegou a ser arremessado para frente e ficou debaixo do carro. Quando a polícia chegou, encontrou a vítima ainda ali debaixo do carro e prestou os primeiros atendimentos. Ok, Iverson, muito obrigado. Deixa eu parabenizar aqui o doutor Douglas Negrão, que participou da sua formatura de medicina. A avó é a Holanda, está te mandando um beijo. Pensa numa avó peruja. Parabéns, doutor Douglas Negrão. Agora vai ajudar muito mais nas pessoas que precisam. Parabéns, doutor Douglas Negrão.